Agora a gente vai falar sobre qual que é o melhor time da temporada europeia até aqui. Um dos times que a gente está considerando aqui para ser o melhor da temporada até aqui é o Arsenal, que vem fazendo uma campanha surpreendente na Premier League, líder e agora ainda líder com 5 pontos de vantagem, considerando que o Manchester City acabou dando uma tropeçada aí nesse jogo contra o Brentford. O Arsenal, além disso, também na Europa League, conseguiu passar em primeiro no grupo. Então é um dos times que está encantando aí, muitos jovens que estão jogando bem agora. A gente sabe como é que é, né? O Manchester City é outro dos candidatos, ele está em segundo na Premier League aqui, tem o melhor ataque da competição, certo? E também na Champions League acabou passando em primeiro no seu grupo sem perder nenhum jogo. E o Manchester City que tem, obviamente, o atual bota de ouro da Europa. Ele é o artilheiro se somar todas as competições com 23 gols, mas somando só as ligas, ele tem 18 gols aqui, né? O que coloca ele em primeiro lugar. Vocês podem ver que tem outros jogadores que tem mais gols aqui nessa lista do Transfer Market, mas é porque jogam em ligas menores aqui, como essa da Noruega e essa aqui dos Beskistão, né? Mas nas principais ligas, o Haaland é disparado o principal jogador aí em termos de artilharia. Outro time que encanta, ou pelo menos que joga um futebol muito legal, é o Real Madrid, que está em segundo na La Liga agora, né? O Barcelona acabou de ultrapassá-lo aí. É com 35 pontos, mas é um time que tem muita variedade de jogadores, um time que está sem o Benzema praticamente direto nessa temporada e tem conseguido performar legal, né? E também passou em primeiro no seu grupo da Champions League, com vários jogadores se chamando a responsabilidade, Rodrigo, Valverde, cada vez melhores. E o Bayern de Munique começou a temporada um pouco cambaleante, teve os empatezinhos, os tropecinhos, até se falava que o Julian Nagelsmann poderia estar um pouquinho impressionado e tal, mas agora deslanchou, se eu não estou enganado, são 10 vitórias consecutivas somando todas as competições. Os caras têm simplesmente 49 gols marcados na Bundesliga em 15. e rodadas. Se você fizer bem as contas aí, dá mais de uma média superior a 3 gols por partida. É um negócio brutal. Já estão na liderança da Bundesliga, né? E também passaram com 100% na Champions League, então certamente o Bayern de Munique tem um dos melhores futebolas aí do momento. E agora a gente chega no Napolão, líder do italiano, com, atenção, hein? 8 pontos de vantagem para o segundo colocado. Essa temporada, o Napoli, que está invicto na Série A, pode sim vencer o campeonato italiano. Para a alegria de todos que gostam aí de revezamento, nos títulos de disputa, né? Pode ser um campeonato italiano muito interessante até o final. O Napoli, que perdeu apenas um jogo na temporada, foi aquela derrota para o Liverpool, mas passou em primeiro no seu grupo na Champions também. Beleza? E para fechar, o time do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain está invicto no seu campeonato aqui, liderando a Ligue 1, daquele jeito, né? E também passou em segundo no seu grupo, na verdade, porque o Benfica teve aquela virada histórica no finalzinho ali, com aquele gol do João Mário para cima do Maccabi Raifa. E também, a gente não tinha colocado aqui, mas acho que a gente é obrigado a destacar também o Benfica, que faz uma campanha brutal. Invicto na temporada também. Passou em primeiro no seu grupo, desbancando Juventus e PSG, que não é uma parada muito fácil. E também no campeonato português, os caras estão ali em primeiro lugar, também com 8 pontos de vantagem na liderança, né? Então, cara, qual que para ti, Yuri, é o melhor time da temporada até aqui e tem alguns pesos pesados aqui, né? Estamos falando de Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli, PSG e Benfica. São muitos times que estão fazendo uma temporada muito boa, alguns de forma até surpreendente, como o Napoli e o Benfica, que eu acho que ninguém imaginava que estariam fazendo uma temporada tão espetacular, né? Quando sai o grupo da Champions, ninguém iria cravar que o Napoli passaria em primeiro no grupo com o PSG, né? E o Napoli, que perdeu tantos jogadores importantes na temporada passada, está fazendo uma campanha da forma que está fazendo, digno dos anos áureos de Marius Sassari, na época que ele treinava o Napoli, porque o Napoli jogava futebol maravilhoso, não conseguiu ser campeão por causa da Juventus, que era absurda, mas agora o Napoli tem tudo para conquistar a taça. Só que assim, fazendo um... Olhando o macro, todos esses clubes, cara, eu não consigo ver um outro que mereça estar em primeiro lugar nessa lista do que o Bayern. O Bayern. Porque, assim, o Bayern começou a temporada um pouquinho abaixo do seu normal, né? Até porque, assim, eles estavam passando por um período de adaptação após perderem o segundo maior artilheiro da história deles, né? Que foi o Lewandowski. Então, era um clube que estava acostumado há vários anos a jogar com o centro-avantão, ali um homem de área, um cara que dominava a área. E aí, de repente, eles tiveram que passar a jogar num esquema diferente, já que eles não trouxeram reserva para o Lewandowski. Mas, mesmo assim, eles conseguiram recuperar a liderança da Bundesliga com um futebol avassalador. Cara, a forma que esse time do Bayern de Munique joga é brutal. Os caras massacram os adversários. Se você pegar os confrontos diretos ali, por exemplo, contra o Freiburg, contra o Mainz, que são os times ali mais da parte de cima da tabela, os seis, sete primeiros colocados, o Bayern simplesmente passa por cima dos caras. O Freiburg é, atualmente, o vice-líder da Bundesliga. E quando o Bayern enfrentou o Freiburg, meteu 5x0, cara. E aí, você chega na Liga dos Campeões, grupo da morte, cai no grupo com o Barcelona, que é o atual líder da La Liga, com a Inter de Milão, que também é um dos times mais fortes da Série A. E o Bayern de Munique simplesmente massacra, passa por cima de todo mundo. E detalhe, o Bayern de Munique só levou o gol do Victoria Pius, né? O Bayern de Munique enfrentou a Inter duas vezes, não tomou o gol. Enfrentou o Barcelona duas vezes, não tomou o gol. Então, assim, é um time avassalador. É um time que tem vários jogadores excepcionais. O Jamal Muzi Alaco talvez seja o grande destaque dessa temporada. Mas, assim, é um time tão bom e tão brutal que até o Chocomutin, que é um jogador de qualidades questionáveis, né? Aí tá fazendo uma temporada absurda, cara. Cara, se tu pegar, acho que são os últimos sete, oito jogos dele. O bicho tá com números de Messi, velho. O bicho tá absurdo. Cara, é loucura isso. Esse último mês dele, cara, esse mês de outubro pra começo de novembro, foi um negócio bizarro, cara. O cara tá jogando como se fosse o próprio Lewandowski mesmo. Então, assim, apesar de ter tido um começo meio irregular, eu acho que o Bayern de Munique é o time mais forte até aqui dessa temporada e vai chegar no mata-mata da Champions aí com o bicho papão. Beleza, tu cravou o Bayern então, né? Cara, eu acho que, assim, só tem peso pesado aqui, né? Mas, assim, alguns desses times a gente espera que tenham desempenhos fantásticos, né? Então, o Manchester City, por exemplo, apesar de estar bem na temporada, não é algo que seja notavelmente surpreendente, né? Então, eu vou me pender um pouco mais pro lado da surpresa. Por exemplo, o Arsenal aqui é um dos grandes equipes da temporada. O Benfica também. Mas, talvez, sendo um pouco parcial, porque eu assisti muitos e muitos e muitos jogos do Napoli na temporada, eu vou dizer que é o Napoli, cara. Porque, assim, eles têm um elenco que, se tu olhar, parece ser limitado, né? Parece que não é um elenco que vai massacrar todo mundo. Não é um elenco de passar em primeiro no grupo da Champions League e liderar o italiano, sem derrotas. Mas os caras conseguiram, né? Então, o Mario Rui lá virou, do nada, o Roberto Carlos, pô. O Ozzyman parece o Ronaldo Fenômeno em 2002. O Kim, o zagueiro coreano lá, do nada virou o Baresi da Coreia do Sul. Saca aí, amor? Eu acho que, assim, em termos de futebol apresentado, algumas vezes eles encantam mesmo, assim, eles encantam, porque é um time muito ofensivo, né, cara? Que vai sempre pra frente. Um time também que não aceita derrota, então às vezes sai atrás do placar e vai buscar o resultado. Então, pra mim, o time mais legal pra mim de acompanhar, o time que mais me encantou foi o Napoli. Apesar de que, obviamente, todos os times aqui estão muito bem, inclusive o Real Madrid também, né? Mas eu diria o Napoli por causa, talvez, da questão do excesso de desempenho, digamos assim, né? Digamos, o Manchester City tá jogando futebol ali, sei lá, nota 8,5, a gente esperava um 8,5, talvez. O Napoli tá jogando futebol na nota 9 e a gente esperava uns 7. Então, assim, o desempenho muito acima do que a maioria de nós poderia esperar, né? Por isso que eu votaria no Napolão aí, né? É, eu acho que tem muitas opções muito boas, né? Como eu falei, são vários clubes fazendo a temporada excepcional. E o Napoli, com certeza, é um dos melhores. E tem um dos melhores jogadores da temporada também, que é o Kivaraskaya. O cara tá jogando um absurdo aí. Ele falou bastante sobre ele no mês passado. Então, eu acho que, por exemplo, o Manchester City tá fazendo uma temporada muito boa, obviamente. Mas, quando você olha para os números do Haaland, para o que ele tá fazendo, para a bola que o De Bruyne tá jogando, para a bola que o Phil Foden tá jogando, acho que a essa altura, geral, já esperava que o Manchester City ia estar lá dando de braçada na Premier League, né? E não é o caso, não é o que tá acontecendo. Inclusive, teve aí alguns tropeços aí, como esse na última rodada, que perdeu pro Brentford dentro de casa, que não é comum para um time como o Manchester City. Já o Arsenal tá sendo o oposto, né, cara? A regularidade desse time do Arsenal na temporada é um negócio absurdo. E o que choca sobre o Arsenal é que, por exemplo, vamos ver se a temporada o Gabriel Jesus tava jogando muita bola, fazendo gol todo jogo. Só que agora ele tá em jejum, se eu não me engano, há nove jogos, nove ou dez jogos sem fazer gol. Mesmo assim, o Arsenal continua vencendo. Continua ganhando, tranquilamente. Continua no topo. Então, é um time muito diversificado, com protagonismo muito dividido, sabe? Que, apesar de parecer muito difícil você manter esse padrão em 38 rodadas e ganhar uma liga do Pep Guardiola, eu acho que os caras estão mostrando que eles têm estofo pra isso. Eu vou encerrar aqui a enquete. Então, com 786 votos, quem ganhou aí como melhor time da temporada até aqui foi o Napoli, 47%. O Bayern ficou em último com 7%. Então, com 786 votos,